Os materiais da primeira parte são oito canos de 15 centímetros e de 25 milímetros de diâmetro, dois joelhos de 25 milímetros também, quatro caps de 25 e três terços de 25 milímetros de diâmetro também. A primeira coisa que você vai fazer é pegar um cano de 15 centímetros e conectar a um cap e pegar depois outro cano de 15 centímetros conectado agora a um joelho. E você vai unir essas duas partes com um T e tem que ficar exatamente assim que nem tá na imagem. E você vai ter que fazer mais uma peça igual a essa. Agora você vai ter que deixar essas duas peças um pouco de lado pra fazer essa daí, que é basicamente dois canos de 15 centímetros unidos por um T. E essa mesma peça vai ser a que vai unir as duas primeiras peças que a gente fez lá no início e vai ficar desse jeito que tá na imagem. Agora você vai pegar os últimos dois canos de 15 centímetros e vai colocar nas pontas de cada um um cap. E vai encaixar eles nesse lugar aí que vocês estão vendo na imagem. E assim tá terminada a primeira parte. Pros materiais da segunda parte você vai precisar de dois canos de 30 centímetros de 25 milímetros de diâmetro, dois T's de 25 milímetros, dois joelhos de 25 também e dois pedaços de cano de 25 milímetros de 3 centímetros. A primeira coisa que você vai fazer é pegar os dois canos de 30 centímetros e unir eles com um T. Depois que você unir vai ficar mais ou menos assim. Agora você vai deixar essa estrutura um pouco de lado pra que você unha esses dois pedacinhos de PVC de 3 centímetros com os dois joelhos. Depois disso você vai unir esses dois pedaços com um T. E vai ficar mais ou menos assim. Agora você vai juntar a primeira e a segunda estrutura da segunda parte. De forma com que a primeira estrutura fique com o T mirado pra baixo e a segunda fique mirada pra cima, que nem tá na imagem. Agora você vai pegar a primeira e a segunda parte e vai juntar. Exatamente do jeito que tá na imagem. A terceira parte é a mais fácil. Você vai precisar só recortar um pedaço de cano com 25 milímetros de diâmetro com 70 centímetros de comprimento, que nem tá aí na imagem. E vai dobrar ele quando ele estiver mole, que nem tá na imagem também, né? O meu ficou um pouco tosco, mas você pode fazer melhor. É importante você colocar um cap na ponta dele e depois é só juntar no buraco de trás do nosso suporte e o seu suporte vai tá pronto. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Então é isso, pessoal. Até mais!